Acelera Neymar, chama pra corrida o Miranda, Miranda caiu, a jogada segue, tá valendo Ainda o Neymar cá, Neta no adversário, sensacional, Messi botou pra fora Com um rolinho e tudo, lance do Neymar de pura habilidade Foge do Adriano, vem Thiago, vem, toma esse rolinho então E o Messi desperdiça mais uma chance pra empatar no caldeirão Ó, vai, já vai Thiago Que jogada o Neymar Col rei de e que assim, amor E as oito, vem, quando vai ter Davi de Pérez, ae o Mármedo E o Arena do Janto 5�¯ E as oito,track letrae, vitamina, fisca, 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 desa e oitama Alemão, chinês, liksom tá ligadas, quero vender o Tameu Obrigado.